Toma o canifete, pai. Adorei o emburro. Adorei a caixa. Que bom. Nossa. Meu Deus. Bonito, hein? O meu avô usou no Pacífico Sul. Ei, eu tirei essa foto. É a minha foto preferida. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixá-lo sempre no horário de Memphis. Hora da Kelly. Mas você não falou nada sobre os presentes. Não, não, desculpe. Olha, eu adorei. Olha só essa agenda. E o bip? É de couro. Olha só, tem páginas com pintura de ouro. Mas me diz, você gostou do bip ou não? Eu adorei, eu adorei. Olha só ele na sua casinha russa, azul. É da Rússia, é isso mesmo. Olha só. Não é um daqueles barulhentos, não. Não, não, não. Você pode programar esse. Ele vibra e acende. Dá pra ver no escuro. Que ótimo. É um ótimo bip. Desculpe pelas toalhas de mão. Não, não, eu adorei. É que é difícil comprar pra você. Olha, toda vez que eu lavo minhas mãos, eu vou pensar em você. Olha, eu tenho que ir. Feliz Natal. Feliz Natal. Eu te amo, tá? Também te amo. Chuck! As chaves! Obrigada. Ah, sabe que você me lembrou de uma coisa, eu quase me esqueci, tinha mais um presente pra você. Só que esse não é do tipo de presente pra você. Eu te amo. O que é isso?